Meninas, tá aqui a nossa peça de hoje. Olha, pra falar dos tamanhos, eu falo aqui no início, nessa, na primeira carreira, tá? Então, você já vai saber como fazer pra todos os tamanhos. E aí, ao longo do vídeo, ó, por exemplo, aqui na divisão, eu já explico pra todos os tamanhos. Chegando aqui embaixo também, ó, nas argolinhas que tem aqui. Então, toda fase, eu tô explicando pra todos os tamanhos. Então, não tem erro. Não é uma peça que você faz contando os pontos, pro tamanho P, tantos pontos, tamanho M, tantos pontos. Não é isso. A gente vai fazendo junto. E já na primeira carreira, como falei, você determina o seu tamanho. Então, se você tem interesse de fazer, a cada etapa aqui do vídeo, você vai sabendo, é, como fazer os seus aumentos ou diminuições, tá bom? E aí, aqui na parte de, aqui de cima, é, você tem a opção de forrar, de colocar um bojo, é, de usar com um sutiã tomara que caia, você que sabe. O meu, eu não vou forrar, porque eu posso usar ele tanto como um vestidinho, como uma saída de praia. Então, eu coloquei aqui, ó, um, 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 é uma parte de cima de um biquíni que eu tenho. Ele é em crochê também. Então, eu coloquei aqui embaixo só pra você, só pra ele ter forma, pra você ver ele, é, como fica com o bojo, tá? Ó. Então, como eu já fiz o macacão, que tá aqui no canal também, eu vou deixar o link aí na descrição, caso você queira ver. Então, eu uso, eu posso usar o meu macacão, né, no, aí no, no ano novo. E esse aqui eu posso usar no dia seguinte, né, na praia, com uma saídinha de praia. E aí, por isso que eu fiz ele assim, ó, mais curtinho. Aí, você faz ele do tamanho que você quer, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês gostem e vamos lá pro vídeo. E o material que eu vou usar é o fio Anne, o branco, tá? Vou usar, também, dois tipos de agulha. Olha, eu já falei um pouco, é, sobre agulhas aqui no meu canal e vou falar de novo, rapidamente. Olha, essas duas agulhas, ela tem a mesma numeração, ó, aqui, número dois. E essa daqui também é número dois. Mas, quando, é, muda a marca da agulha, ela também muda o tamanho. Como vocês podem ver aqui, ó, a diferença de uma pra outra. Então, eu vou usar essa daqui, essa, quando eu quiser o ponto mais apertado. E essa daqui, pra quando eu quiser um ponto mais aberto, mais folgado, tá bom? Você pode usar, é, um número maior. E, por exemplo, você pode começar usando a número dois. E, quando você quer abrir um pouco o ponto, você pode usar a dois e meio, ok? Mas, aí, eu quero deixar explicadinho, pra ninguém ter dúvida. Eu vou usar as duas com a mesma numeração, porque são de marcas diferentes, mas elas têm, é, um tamanho diferente aqui, ó, na ponta. Então, eu vou começar com essa menorzinha. Eu já fiz aqui, um cordão de correntinhas. Esse cordão, eu não contei quantas correntes eu tenho aqui. Nem você precisa contar. Você só precisa fazer um cordão que, fechado, ele passe aí na sua cabeça. Assim, ó. Vou fechar ele agora. Primeiro, eu vou girando ele aqui, ó. Pra ele não, pra não fechar ele virado. Então, aqui, eu vou fechar. E já vou mostrar pra você. Eu fecho aqui, na primeira correntinha que eu fiz, com um ponto baixíssimo. Eu vou subir aqui, já, cinco correntes. Três, quatro e cinco. E, no mesmo espaço, eu vou fazer, no mesmo espaço que eu fechei, eu vou fazer um ponto alto. Na mesma correntinha, tá? Fiz isso aqui, só pra aprender, pra me mostrar pra você. Ó, esse círculo aqui, ele passa, é, perfeitamente, é, na minha cabeça, aqui. E você vai fazer a mesma coisa. Faça aí um cordão de correntinhas e testa. Passa ele na cabeça. Passou, então, tá tudo certo. Começa por aqui. É, vamos fazer esse cordão. Nessa próxima carreira aqui, eu já fiz um primeiro Vzinho, né? Que foi cinco correntinhas. Três correntinhas é um ponto alto, e duas correntinhas serve como separação. Agora, eu faço duas correntinhas, laçada na agulha, eu vou pular. Aqui, ó, uma, duas, três. Na quarta corrente, eu vou fazer o ponto alto. Eu faço duas correntes, no mesmo espaço, eu faço outro ponto alto. Duas correntes, pulo, um, dois, três. No quarto pontinho aqui, que no caso é a correntinha, eu faço o ponto alto. Duas correntes, no mesmo espaço, eu faço um ponto alto. Aí, eu vou ficando com esse Vzinho, ó. Aí, você percebe que ele já começa a abrir. Tá vendo? Ele já vai ficando mais arredondado. Então, você faça duas correntes, pula, um, dois, três. No quarto, você faz o seu ponto alto. Você faz, de novo, duas correntinhas, e no mesmo espaço, ponto alto. Ponto alto, ó. Vai ficando assim. E aí, você segue até o final da sua carreira dessa forma. Antes de continuar, eu quero falar pra vocês. Eu vou deixar aí, bem no início do vídeo, uma explicação, assim, pros tamanhos. Como você vai fazer a sua peça. Mas, ao longo de todo o vídeo, eu vou tá explicando. Em todas as etapas, eu vou explicar pra você, referente, os tamanhos. E aqui, como vocês perceberam, eu não contei essas correntinhas. Apenas fiz ela e testei. Passou na cabeça? Então, tá ok. É o que eu preciso. Os Vzinhos, eu também não vou contar. Não tem necessidade de contar. Independente se você tem número par, número ímpar. Não importa. Isso, eu explico pra vocês. Tanto de uma forma, quanto de outra. Se você vai terminar com números pares, tá tudo bem. Número ímpar, ok. Tá certo? Então, eu prefiro fazer as minhas peças e mostrar pra vocês de forma, explicando como você vai fazer a sua peça, do que dar um número de correntes exato. E aí, ele não vai dar certo pra algumas pessoas. Porque os pontos são diferentes. As agulhas são diferentes. E quem é iniciante, bem iniciante no crochê, vai se confundir com esse número de correntes. Se eu desse esse número, tá? Então, eu prefiro fazer dessa forma e espero que todo mundo entenda e que todo mundo goste. E enfim, vamos lá. Então, vamos terminar aqui essa voltinha aqui, ó. Só de Vzinho, tá? Dois pontos altos no mesmo espaço, separado por duas correntes. Duas correntinhas, pula três correntinhas. No quarto, você faz o ponto alto. Assim como eu acabei de mostrar. Pronto, eu já completei aqui a minha carreira. Ficou assim, ó. Antes de fechar, você dá uma conferida. Se não tá fechando ela virada, tá bom? Coloca ela assim e dá uma conferida. A minha tá certinha. Eu finalizei aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Olha só. E nesse finalzinho aqui, ao invés de pular três correntes, eu pulei quatro correntinhas. Porque foi o que sobrou aqui de correntes. Isso pode acontecer com você também. E se acontecer, você já sabe. Pode pular as quatro. E aí, você fica com esse espacinho, ó. Um pouquinho maior comparado aos demais, tá bom? Agora, vamos lá. Passo aqui pra dentro do V e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 31 correntes. Eu vou fazer aqui as minhas 31 e já volto. Pronto. Eu já tenho aqui, ó, 31 correntinhas. Agora, eu vou contar aqui a partir do Vzinho, ó. Bem aqui do Vzinho. Eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo na onze, tá? Décimo primeiro ponto. Aqui, no caso, as correntinhas. Fico assim, ó, com essa argola. Agora, aqui, você presta atenção num detalhe. É simples, mas é importante. Você faça duas correntinhas, ó. Perceba que eu tô com o meu dedo segurando aqui a minha argola. Pra ela não ficar virada. Então, eu vou pegar aqui, ó, nessa parte. Nessa alça aqui, tá? Cuidado pra você não confundir e virar a sua argola. Olha só. Se você virar, ela fica pelo avesso. Então, deixa ela do jeito que você fechou. Laçada na agulha. E desse lado aqui, é onde você vai fazer o meio ponto. Meio ponto é... Você dá a laçada, porém, tira todos os pontos juntos, ó. Dá a laçada e tira todos juntos. Laçada, tira todos juntos. Eu vou fazer isso 15 vezes. Vou ficar com 15 meio ponto. Eu vou completar e já venho. Ó, terminei. Fiz 15 meio ponto. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Sete correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Agora, eu venho aqui, ó. Na primeira correntinha que eu fiz, tá? Não é no ponto. Não é quando a gente vai fazer o picô. A gente pega no ponto, no último ponto que fez. Mas, nós vamos pegar na correntinha. Primeira correntinha que fiz. E faço um baixíssimo. Laçada na agulha. E vamos fazer mais 15 meio ponto. 1, 2, 3, 4, vamos completar os 15. Pronto. Completei aqui, ó, os 15 meio ponto. E aí, fica essa argola aqui, ó. Agora, eu pego aqui, ó. Nessa segunda correntinha. Lembre que aqui a gente subiu duas correntinhas. Então, eu pulo a primeira e na segunda de cima, eu pego ela e venho aqui, ó. Na correntinha que a gente pulou aqui, ó. Contando do V, eu venho. Você procura fazer sempre com ela viradinha pra frente. Não torcida assim, ó. Viradinha pra frente. Você pega aqui na correntinha. Na próxima correntinha aqui, ó. E faça um ponto baixíssimo. Pegando todos, ó. Trás e trás. Esse, é... Quando você pega nessa correntinha de trás, a sua argola, ela fica assim, ó. Bem... É... Como que eu vou dizer? Ela não fica caída. Deixa eu mostrar aqui direitinho, ó. Por exemplo, se eu simplesmente fechar aqui... Se eu fechei com ponto baixíssimo. Aí, ela fica solta, tá vendo? Ó. Que coisinha estranhinha, né? Então, você pega lá atrás pra ela ficar direitinho. Na hora que você vestir, ela vai ficar bem direitinho lá. Então, eu pego aqui. Pego na alcinha de trás, aqui na correntinha de trás. Aí, sim, eu faço o ponto baixíssimo. Aí, olha como ela fica. Ela fica retinha. Ó. Mais bonitinha. Então, vamos lá. Faça agora dez correntinhas, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Agora, você vai prender no V. Aqui. Olha só. No próximo V, você vai prender, ó. Prende com um ponto baixo. É... Agora, vamos fazer as trinta e uma correntinhas de novo. E aí, você deve estar se perguntando por que trinta e uma se a gente fez só dez pra subir. Porque aqui, quando a gente vai fechar a argola, a gente pega numa alcinha aqui de cima, né? Numa correntinha. Então, essa que a gente pega, ela fica escondidinha. Então, pra você ter a mesma quantidade, você faz onze pra descer. E na hora que vai subir, você faz dez. Ok? Então, sempre você vai ter, na hora de descer, uma a mais. Ok? Vamos fazer aqui mais uma juntos? Eu vou fazer aqui os meus trinta e um correntinha e já venho. Pronto. Eu já fiz mais uma vez, ó. Trinta e uma correntinhas. Agora, eu vou contar a partir aqui do ponto baixo que eu fiz. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Aqui, eu faço o ponto baixíssimo. Ó. Pronto. Agora, eu faço, ó. Duas correntinhas. Laçada na agulha. E aí, mais uma vez, ó. Você vai pegar nessa parte. Aqui. Porque aí, sua corrente, sua argolinha, ela fica pelo lado do direito. Fica do lado direito certinho. Eu já vou mostrar pra vocês as duas, é, certinha. Vamos terminar essa. Você pega aqui. Nessa parte aqui, ó. Pegou e vamos fazer o meio ponto. Da mesma forma. Quinze, meio ponto. Pronto. Completei os quinze. Agora, eu faço as sete correntinhas, ó. Três, quatro, cinco, seis e sete. Pego aqui, ó. Na primeira correntinha que eu fiz. Faço um ponto baixíssimo. E agora, eu vou voltar. Laçada na agulha. Vou voltar aqui. Completar essas correntinhas que estão aqui. Com o meio ponto. A laçada e tira tudo. Laçada e tira tudo. Vamos lá. Completar os quinze. Pronto. Completei os quinze. Agora, vamos fazer mais uma vez aqui, ó. Eu pego aqui na segunda correntinha, em cima, tá? A gente pula a primeira que fez. E de cima, a gente pega. E pega também aqui na próxima correntinha, dessas correntinhas aqui, que a gente pulou, tá? Ó, aqui na primeira, eu faço agora o ponto baixíssimo. Pegando todos. Então, vamos lá fazer as dez correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Toda vez que você for fechar aqui a sua argola, você vai prestando atenção aqui, ó. Nessa parte, pra você nunca fechar, é, prender virado. Por exemplo, como ela vai se enroscando aqui, ela pode se virar. Se você pegar do lado errado, depois não dá certo. Então, você sempre abre aqui, ó. A cada alcinha dessa que você faz, você abre. E confere aqui se sua correntinha, ela tá pelo lado certo. Que é o lado direito. Pra ela não ficar virada. Fiz as dez. Eu vou prender aqui no próximo vezinho. Ó, ponto baixo. E a partir daqui, eu já vou trabalhar a próxima. Que é as trinta e uma corrente. Ó, vai ficando assim. Ó, dessa forma. Tá certo? Então, a partir daqui, você faz. Você faz as trinta e uma corrente. É, fecha a argola. Contando aqui de cima, você vai contar. Na onze, onze correntinha, você fecha. Ponto baixíssimo. Faz quinze e meio ponto. Sete correntinhas e fecha. Formando essa argolinha aqui, que é pra dar, é, pra gente conseguir fazer a próxima carreira. E sobe com os quinze meio ponto. Fechou? Como eu acabei de mostrar. Faz as dez correntinhas e prende na próxima argolinha. No próximo vezinho, aliás. Tá? Você vai fazer isso em volta de toda a peça. Eu vou fazer a minha. E aí, volto com vocês. Tá bom? Olha só, eu já completei a minha. E fica assim, ó. Elas ficam todas desajeitadas mesmo. Uma molinha, porque elas estão soltas, né? Eu quis mostrar assim pra você ver como a sua vai ficar aí. Aí, agora, a gente vai dar início aqui à próxima carreira. E olha só. Eu nem contei ainda quantas alcinhas dessas, quantas argolas eu tenho. E aí, se você, você, acho que consegue ver aqui, ó, no vídeo, que elas estão todas pelo lado direito. Ó, vou virar ela. Aqui é o lado avesso, tá vendo? Ela fica estranhinha do lado avesso. Então, por isso que eu falo lá. Pra você sempre ir vendo, ó. Se você não tá fechando do lado errado. Tá bom? Então, ficou assim. Vamos lá continuar. Bom, pra dar continuidade, eu cortei aqui o meu fio, ó. Aqui onde eu fiz a última alça. Olha só. Cortei, já prendi. Depois eu vou arrematar esse fio aqui. E, pra mim, continuar sem arrematar o fio, eu ia ter que caminhar aqui, ó, nesses pontos. Todos esses pontos aqui, ó, com ponto baixíssimo, até chegar aqui nessa alcinha aqui. E aí, eu não quero, porque vai ficar, vai ficar mais grossa essa parte. Onde eu caminhar com ponto baixíssimo, fica mais grossa e eu não quero. Então, eu corto o fio. Prendo aqui, ó, em qualquer uma das alças. Nessa argolinha aqui de baixo. Eu vou dar um nozinho aqui. Peraí. Olha só. Um nozinho. Aí, depois eu arremato todos os fios. Deixa eu arrumar aqui. Vou colocar assim, aberto. Elas estão todas aqui desajeitadas. Mas, elas vão começar a se ajeitar agora. Essa é a parte mais difícil. Essa que eu falo, a parte aqui dessas argolas, enfim. Essa parte de cima é a parte mais difícil da peça. Mas, o restante é tranquilo, tá? Vamos fazer aqui, ó. Uma correntinha. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntes. Aí, eu venho na próxima argolinha aqui, ó. E prendo aqui embaixo. Com ponto baixo também. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. E prendo aqui na próxima. Aí, você vai sempre prestando atenção. Mais uma vez, tá? Você não pegue sua argolinha virada. Pegue ela sempre assim, ó. Conferindo, pra pegar ela, deixando a parte direita aqui pra frente. Tendo cuidado também pra não pular nenhuma argola, ok? Vamos lá. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Aí, você vem na próxima e prende com um ponto baixo. E você vai fazer isso em volta de todas essas argolas. Eu já vou mostrar aqui uma coisa. Olha só. Elas vão ficar nessa distância. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai testar aí na sua peça o seguinte. Você faz nove correntinhas. Você colocou ela aqui, ó. Sobre a mesa, enfim. Elas estão todas estiradinhas, assim, ó. Retinhas. Então, é isso que você vai fazer. Agora, se você fez nove correntinhas. E elas estão assim, ó. Um em cima da outra. Tá meio estranho. Então, você vai aumentar as suas correntes. Essas correntes aqui, você tem que fazer em volta de toda a peça. Unindo essas argolas. Deixando elas assim. Mas, de forma que ela não fique encolhida. E não fique tão aberta. Você tem que fazer de forma que elas fiquem assim. Eu vou fazer aqui em boa parte das argolas. Aí, volto mostrando pra vocês. Pra vocês verem como que ela vai ficando. Tá bom? Olha, eu já fiz aqui boa parte das minhas argolinhas. E aí, ó. Só pra você ver como que vai ficando aí a sua também. Elas ficam molinhas, soltinhas. Tá? A peça, ela tá redonda. Ela não pode ficar, como eu já falei. Ela não pode ficar enrugada, ó. Uma em cima da outra. Você tem que jogar ela assim, ó. Aqui num lugar plano, né. No caso, a sua mesa aí, ó. E elas tem que ficar assim. Assim, soltinhas. Certo? Então, é... Só reforçando. Você faz. Eu tô fazendo nove correntinhas. Mas, se o seu ponto aí, ele for um pouco mais folgado que o meu. E as suas argolas, elas ficaram maior. Então, você pode colocar dez ou onze correntinhas. Pra que elas fiquem assim, ó. Uma do lado da outra. Não em cima. Não pode ficar uma em cima da outra. Pra não ficar feio na hora que você vestir. Tá bom? Ó. Assim. Então, vamos completar todas. E aí, eu volto. Já fiz aqui as correntinhas em volta de todo... Todas as argolas, ó. E ficou dessa forma. Ela tá bem molinha, ó. Bem molenga aqui, ó. Mas, a partir dessa próxima carreira, ela já começa a criar uma forma. Vai ficando mais bonita a cada carreira. Então, vamos lá dar continuidade. Ó, aqui nessa... Na hora de prender aqui, na última... Última vez que você vai prender, eu vou mostrar pra você, ó. Eu faço um ponto baixíssimo. Eu faço um ponto baixíssimo. E a partir daqui, eu já subo as três correntinhas. Três correntinhas. E vou fazer ponto alto. Então, eu vou fazer aqui, ó. Na correntinha, próxima correntinha, eu faço um ponto alto. Na outra correntinha, ponto alto. Então, se eu tenho nove correntinhas aqui, eu vou ficar com nove pontos altos. Um pra cada um de base. E eu não tô pegando dentro do espaço, assim, ó. Não tô pegando assim, pra não ficar um ponto mole, tá? Vamos fazer assim, dentro da correntinha, pra que fique um ponto bem durinho, bem certinho aqui, ó. Tô chegando aqui do... Já na próxima alcinha, na próxima argola. E aí, ó, tem uma correntinha aqui. Peraí que eu ia... Acabei não vendo. Aqui, onde você prendeu com um ponto baixo, ó. O ponto baixo aqui, você faz um em cima desse ponto baixo. E aí, você volte a trabalhar nas correntinhas. Tá? Então, essa é a próxima carreira. Um ponto alto pra cada uma das correntinhas. E no ponto baixo que você fez em cima da argola, você faz outro ponto alto. Eu vou chegar nele de novo. Ainda nessa carreira, você tem que ir prestando atenção pra não virar as argolas, tá? Pra não ficar virado. Olha só. Aqui, eu tô no ponto baixo, ó, que fiz. Então, nele, eu faço um ponto alto. E você vai fazer isso até o final da carreira. Que vai ficar assim. Então, perceba que ele já começa a ficar mais durinho. Olha só. Como ele vai ficando. E aí, as argolas, elas vão ficando mais no lugar. Tá certo? Na próxima carreira, vocês já vão ver. Vamos lá completar. Só de ponto alto, tá? Dessa forma. Olha, eu já terminei a carreira de ponto alto. Finalizei bem aqui, ó. Tô mostrando assim de cima, por um detalhe. Você, agora, vai contar as suas argolas. Quantas argolas você tem. Tá? Eu já contei a minha. Eu tô com 41 argolas. Então, a gente já vai fazer a divisão. Pro tamanho P e M, você vai dividir agora. Se você tá fazendo um tamanho G, você faça mais duas carreiras de ponto alto. Aqui, ó. Suba as três correntinhas e faça duas carreiras de ponto alto. Pro tamanho GG, faça três ou quatro carreiras. Lembrando que você vai sempre medindo aí em você mesmo ou usando as medidas aí da sua cliente. Tá bom? Então, ela tá assim, ó. Ainda um pouco mole, mas depois as argolinhas, elas vão ficar no lugar, tá? Então, vamos lá dar continuidade. Olha, como eu falei, eu tenho aqui 41 argolas. Então, pra fazer a minha divisão, o que que eu preciso? É... Coloquei a minha peça em mim. É... E peguei por baixo ali, abraçando, né? Aqui com a peça no meu braço. Então, eu preciso de... Pro meu braço ficar um espaço confortável, enfim. Eu preciso de oito argolas dessa. Então, contando aqui, ó. A partir da marcação. Você vai contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Essa da marcação aqui, você não conta. Ela vai ficar já lá pra parte da frente. Então, se eu tenho oito argolas aqui, eu vou precisar de oito argolas aqui do outro lado, que é a outra parte do braço, certo? E aí, eu fiquei com um número ímpar pra dividir pra parte da frente e pra parte de trás. Então, na parte de trás, eu tenho doze argolinhas dessa, contando dessa que eu já marquei, tá? Então, contando aqui, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Que é a última aqui, onde começa as minhas carreiras, tá certo? Então, doze aqui e nessa parte, aqui do outro lado, que é a parte da frente, eu fiquei com treze, treze argolas. Então, aqui ficou com um número a mais. Sempre que você tá fazendo um vestido ou uma blusa, e aí você tá com um número a mais, você deixa a mais pra parte da frente, porque tem o seio, vai preencher ali na parte do seio. Vai ficar ótimo. Pode deixar essa argola lá pra parte da frente. Se você tá com um número de argolas, número par, facilitou mais ainda, porque você vai deixar a parte do braço aqui, vamos dizer que seja oito correntes, oito argolas também. Deixa oito aqui, oito do outro lado, e aqui você divide em parte igual, tá certo? Então, eu quis mostrar assim de cima, pra você ver como tá, tá vendo? Aqui na parte do centro, tá como se fosse um quadradinho, e agora eu vou mostrar ele fechadinho pra vocês, tá? Ó, fechado ele fica dessa forma, tá bom? Quando as argolas estiverem todas no seu lugar, todas arrumadinhas, quando ela estiver no corpo, você vai conseguir ver bem melhor, na verdade já conseguiu, né? Já viu foto aí, e olha a parte do braço como ficou. Aqui, nessa altura aqui, ó, esse pedaço aqui, ele já atingiu, já cobriu a parte do ombro. Então, aqui vai ficar assim, já tá prontinho, vou só fazer um acabamento aqui depois, lá no final, mas aqui já tá pronto, tá? As duas estão lá iguais. É, fiz essas carreiras aqui, pra, como falei, pra você conseguir visualizar melhor, e aí a gente vai fazer a outra carreira agora, a outra parte, né? Igual a essa, e aí a gente faz uma juntos, e o outro lado, você faz igual, tá certo? Então, eu espero que você tenha entendido a explicação. Só reforçando mais uma vez. Se você tem um número par de argola, você vai deixar aqui, exemplo, você deixou oito argola aqui, você deixa oito argola desse lado também, e na parte da frente vai ter um número que é igual a parte de trás. E se é um número ímpar, você vai deixar um a mais pra parte da frente, tá bom? Então, eu espero que tenham entendido e que consiga fazer a sua divisão aí direitinho. E caso você tenha alguma dúvida, ou eu deixei de falar alguma coisa, você pode me perguntar aí, que eu te respondo normalmente. Gente, ó, aqui, quando eu vou fazer a minha marcação, ó, o meu papelzinho aqui, ó, que é o meu número de correntinhas, então, é de argolas. Então, eu vou anotando aqui, ó, essa é a parte de trás, que é doze, treze é a parte da frente, oito pro lado, e oito pro outro lado, porque o meu número é ímpar, certo? E aí, você pode fazer isso também, facilita. Depois da divisão já toda feita, né, Eu tenho aqui as minhas marcações, ó. Então, aqui, ó, desse lado aqui, onde eu fiz as carreiras de ponto alto, que a gente vai fazer agora igual, tá? Então, desse lado até aqui, é a parte do meu braço. Então, eu não trabalho nela, eu venho exatamente aqui, na marcação, no mesmo pontinho que eu marquei. Ó, na direção do ponto alto que tem aqui em cima do pontinho baixo da argolinha, tá? Eu não vou cortar lá o meu fio, porque eu tenho outros novelos aqui, branco. Então, eu pego aqui, ó, emendo o meu fio aqui. Aí, depois eu corto esse. Ué, o fio tá cortado. Gente do céu! Olha só, se dividiu. Pera aí. Aqui, eu vou... Assim. Vou prender ele aqui. E aí, como vocês viram um pouquinho atrás, a peça, ela tá bem arredondada, né? Bem arredondada mesmo. Então, pra você descer de forma que ela não fique enrugando, os pontos não fiquem estranhos, você vai fazer o seguinte, ó, aqui nesse primeiro pontinho, você vai subir 3, 4, 5 e 6 correntes. 6 correntes. Agora, eu vou fazer, ó, uma laçada, duas laçadas e três laçadas. Eu vou fazer ponto alto triplo. Eu venho no próximo, aí eu vou tirando, ó. Levanto um pouquinho, como se fosse fazer o ponto alto. Aí, eu tiro duas, tiro duas, tiro mais duas. E o último, tiro dois, tá? Duas, três laçadas. Mais uma vez. No próximo ponto, você faz. Um, dois. Tira. Errei aqui, gente. Acontece. Vamos lá. Um, dois, três. Venho no ponto. Tiro dois, mais dois. Mais dois e finalizo. Mais uma vez. Três laçadas. Vou fazer um, tiro dois, mais dois e finalizo. Eu tenho aqui quatro, ó. Contando com as correntinhas, eu já tenho quatro. Agora, eu faço duas laçadas apenas e vou fazer o ponto alto duplo. Então, eu vou fazer, ó, um ponto alto duplo. Um, dois ponto alto duplo. Três. Quatro. Quatro. Pronto. Pronto não, falta um. Duas laçadas. Faço mais um. Então, contando aqui, ó, eu tenho dois, quatro, que é triplo e tenho dois, cinco, que é duplo. Certo? Então, você faz dessa forma. Agora, vamos fazer ponto alto normal. Você vem no próximo, ó, faz um ponto alto. No próximo. Ponto alto. Ponto alto. E vai seguindo. De ponto alto, um pra cada um de base. Até que você chegue lá do outro lado, onde você vai repetir a mesma coisa que fiz aqui. Que são esses pontos altos duplo e triplo, ó. Então, ele fica assim, ó. Tá? Por quê? Como a peça, ela tá bem arredondada. Deixa eu mostrar desse outro lado. Como ela tá bem arredondada, eu quero que ela desça retinha. Os pontos, eles têm que ficar certinho. Então, aqui do lado, ó. Eles são maiores e, na parte central, menores. Ok? E aí, tem outro detalhe. Talvez você aí, fazendo, você se pergunte. Por que que já não fecha aqui, de ponta a ponta, aqui? Se você tem a marcação do braço aqui, ó. Tem uma aqui e a outra tá aqui. Por que que já não fecha aqui? Olha só. Aí, já teria o espaço do braço. Ó. Porque esse espaço aqui, realmente, ele é suficiente pro meu braço. Mas, eu preciso ainda de algumas carreiras pra que a peça, ela não fique apertada na parte do busto, né? Então, eu vou fazer essas carreiras pra que abra um pouco mais. Aqui. Você vai entender, vai entendendo aí, ao longo do vídeo. Então, faça isso, tá? Vamos completar a carreira, que eu acabei de iniciar aqui. Cadê? Aqui, ó. Eu vou completar, chegando aqui, na minha marcação. Que desse lado aqui, ó. Que, no caso, a sua também já tá com a marcação. Aí, eu volto com vocês. Bom, já tô chegando aqui na minha marcação, tá? Então, eu vou contar aqui, ó. Da marcação. Lá, aqui do outro lado, a gente fez o primeiro ponto, ó. Onde tá a marcação, certo? Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Eu vou fazer um, dois, três e quatro. Que é ponto alto triplo. E vou fazer um, dois, três, quatro, cinco ponto alto duplo. Então, eu vou fazer aqui. Vamos começar, ó. Duas laçadas e o ponto alto duplo. Duas laçadas, ponto alto duplo. Mais uma vez. Ponto alto duplo. Mais duas e um. Deixa eu conferir aqui. Tenho quatro, falta mais um. Aqui. Então, eu vou ficar com os cinco ponto alto duplo. E agora, eu vou fazer o triplo, ó. Três laçadas na agulha. Venho no próximo pontinho. E vou tirando de duas em duas laçadas. Três laçadas. Tiro dois, tiro dois, mais dois. E finalizo. Mais uma vez. Três. Fazer aqui. Tiro dois, dois e dois. Três laçadas. Vou fazer o último já aqui, onde tá a minha divisão. Pronto. Aí, você confere direitinho, ó. Aqui, eu tenho dois, três, quatro, cinco duplo e quatro triplo. Um, dois, três e quatro. Certo? Agora, vamos subir aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos virar e voltar a carreira. Olha só. Uma, duas, três laçadas. Então, onde tem o ponto alto triplo, eu vou fazer a mesma coisa, ó. No próximo, eu faço o triplo aqui. Mais uma vez. Contando com as correntinhas aqui do início, eu já tenho um. Então, um, dois, três. Falta um. Duas, três laçadas. Faço ele aqui normal. Agora, eu vou fazer o ponto alto duplo em cima dos cinco que eu tenho aqui duplo. Um, dois. Três. Quatro. E cinco. Esse é o último. Vamos conferir? Ó. Um, dois, três, quatro, triplo. Dois, três, quatro, cinco, duplo. Agora, vamos de ponto alto normal, ó. Um. Dois. E assim, você segue fazendo ponto alto normal até chegar do outro lado, onde você vai fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui. E olha como ele vai ficando, ó. Tá vendo? Pra descer reta, como eu já falei. Então, chegando desse outro lado aqui, ó. Você vai fazer em cima dos cinco ponto alto duplo, você faz mais cinco duplo. Em cima desses quatro triplo, você faz os quatro triplo. Sobe seis correntinhas e volta fazendo a mesma coisa, certo? Você repete o triplo, duplo e vem com ponto alto até do outro lado, onde faz a mesma coisa. Então, terminou essa carreira, faça mais uma. A gente fica com um total de três carreiras dessa forma, tá bom? Ó, finalizei aqui as minhas três carreiras. Agora, nós já vamos emendar uma parte na outra, tá bom? Então, você terminou essa aqui que a gente acabou de fazer, você faça do outro lado. Da mesma forma, sem nenhuma alteração. Seguindo essa linha aqui, ó, de ponto alto triplo, duplo e ponto alto. Pra ela ficar assim. Como eu falei pra vocês, pra ela descer retinha, tá bom? Vamos fazer a emenda aqui, ó. Como vocês viram um pouco atrás, eu não arrematei o meu fio, né? Ó, eu não arrematei. Então, eu tenho aqui um fio de cada lado. Eu vou fazer as duas emendas agora, junto com vocês. Olha só. Se você tiver arrematado o fio pra fazer do outro lado, você faz uma emenda. Depois, você faz a outra e continua. Assim, ó. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. E vou, aqui, ó, finalizar com um ponto baixíssimo na sexta correntinha que eu fiz do outro lado. Baixíssimo, tá? Aqui, eu já posso, vou prender o fio a longo, eu vou cortar ele e arrematar, certo? E aí, se você cortou o seu, é, nesse momento, você vai cortar mais uma vez aqui. Faça as suas correntinhas, emendou, corta, arremate. Aí, você vem pro outro lado. Já faz a outra emenda aqui, ó. Olha só. Aqui, eu faço. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Prendo aqui, ó, na sexta correntinha também, com um ponto baixíssimo. E a partir daqui, eu vou continuar a minha carreira, ó. Três correntinhas. E vou fazer ponto alto, normal. Não tenho mais ponto alto duplo, nem triplo, por enquanto. Agora, nós vamos fazer só ponto alto normal. Um pra cada um de base. E aqui. Então, como eu acabei de falar, eu vou trabalhar a partir daqui e aqui, onde eu fiz essa outra emenda, ó. Eu já corto, arremato. Então, eu vou vindo com ponto alto, ponto alto normal. Chegando aqui nessas correntinhas, eu vou fazer, em cima dessas cinco correntinhas, eu faço cinco pontos altos. Um em cima de cada correntinha. E aí, sigo da mesma forma, trabalhando em ponto alto em volta de toda a peça. Deixa eu já cortar esse fio aqui, pra você ver melhor. Pronto, ó, cortei ele aqui. Então, como eu falei, eu venho com ponto alto normal, em volta de toda a peça. E aí, nós vamos trabalhar em círculo agora, tá? A peça já está fechada. Olha só. Aqui, ó. Tá com as correntinhas aqui, fechadinhas. Então, você, em cima das correntinhas, faz ponto alto normal. Não, não tem nenhuma alteração. Por enquanto, a gente não tem aumento, não tem diminuição. É ponto sobre ponto. Só ponto alto. E um detalhe. Quando você terminou aqui, de fazer as suas carreiras de um lado e do outro, antes de você fechar, você vai lá mais uma vez. Coloca a sua peça e veja de quanto mais de espaço você precisa. Eu medi a minha e as cinco correntinhas, pra mim, é o suficiente. Mas, você pode precisar de sete, oito, dez correntes, tá? Você vai lá, coloca a sua peça e vê a quantidade certa pra você. Então, não é porque eu tô fazendo cinco que você tem que fazer cinco, não. Mede e veja quantas você precisa, ok? E essa parte aqui, ó. Você pode olhar assim, aí você fala, nossa, que grande, mas o braço vai ficar grande. Não é, é porque essa parte aqui de cima, ela já fica em cima, né? No ombro, aqui na altura do ombro. Ela cobre o ombro. Aí, ela fica soltinha, caidinha, ok? Então, por isso que você precisa ainda, mesmo com as carreiras, mas você precisa dessas correntinhas aqui. Pra peça ficar mais soltinha. Ela descer com um caimento melhor, não ficar apertada. Então, é isso aí, ó. Ela tá assim, quando as correntinhas estiverem todas no lugar, você vai ver que delicadeza. Então, aqui, como falei já várias vezes, ponto alto sobre ponto alto. Você vai fazer, terminando essa, você finaliza aqui, ó. Na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui em cima, você tem ponto alto também. Vai fazer ponto alto. Finaliza com um ponto baixíssimo. E aí, sobe as três correntinhas e faz mais carreiras de ponto alto. Eu vou trabalhar algumas carreiras. Volto com vocês pra gente dar continuidade. Mas, a parte do busto aqui, é só ponto alto. Você faça só ponto alto. Então, na parte da frente e de trás, você vai ter ponto alto. Porque você pode usar tanto com, tomara que caia, que não vai ficar tão visível, né? Você pode forrar a sua peça a partir daqui, ó, dessa carreira de ponto alto. E você pode colocar também um bojo. Então, você tem três opções. Vamos fazer toda em ponto alto, aqui a parte do busto. E eu volto com vocês pra gente continuar. E aí, vamos lá.